E aí pessoal, curte meu canal. Mais uma vez por aqui é Arnaldo Santos. Um abração a todos vocês aí. Queria pedir pessoal, para quando vocês verem esse vídeo, não esquecer de dar a curtida, o like. É muito importante para a gente tentar entender como é que está sendo a aceitação do vídeo. Tem muita visualização, mas a curtida não tem lá tanto. Se não gostou, bote lá que não gostou, não tem problema nenhum. Para a gente tentar, como é que se diz, priorizar o que é que vocês, o telespectador, está querendo ver. Entendeu? Que é para a gente ficar mais atento a algum erro. Quem não gostar de alguma coisa, coloca no comentário. Ah, não ficou legal esse aqui e tal, faz uma coisa mais interessante e tal. Quem tiver dúvida, pode perguntar, não tem problema nenhum. Às vezes eu demoro a responder, mas porque o tempo está tão corrido. Esse mês foi, na faculdade foi muito puxado e não tive muita atenção com o canal. Mas agora de hoje em diante, agora fevereiro em diante vai ter bastante vídeo, bastante... Eu vou dar mais atenção do que o que eu sou acostumado a dar. Então, se gostar, vai logo lá dar uma curtidazinha. Se quiser curtir antes de ver o vídeo, é melhor ainda. Eu agradeço. Então, pessoal, hoje o formato do vídeo é um pouco diferente do que eu estou acostumado a postar. Muita gente tem me perguntado como é que é a questão da recuperação da Caliandra após o Yamadori. E eu quis fazer esse vídeo um pouco mais simples. Eu separei aqui três plantas aqui. Para tentar mostrar para vocês aqui, tentar desmistificar um pouco essa questão da recuperação, né? Se a planta vai vingar ou não. Isso aí é outra questão. Mas vamos lá. Vários amigos me perguntaram quanto tempo ela demora para começar a brotar depois da coleta, né? Depois que a gente planta na bacia, né? Cara, não tem como dizer. Infelizmente, me desculpa, eu não me lembro qual é o nome do cidadão. Mas eu me lembro que foi feita essa pergunta. Mas eu te digo de antemão que não tem como eu te dizer com quanto tempo, quantos dias, meses, ela vai começar a brotar. Pode demorar uma semana, 15 dias, um mês, dois, três, até cinco meses. Eu tenho uma planta aqui que tem cinco meses de coletada e até agora eu não dei o sinal de vida. Mas eu sei que ainda está viva porque a gente vai lá na casquinha dela e vê que ainda está verde. Então, estou aqui cruzando os dedos aqui que é uma planta muito boa. Mas vamos lá. Eu separei três plantas aqui que foram coletadas em dias diferentes. Essa planta aqui, ela tem... Essa planta tem aqui aproximadamente quatro meses de coletada. Essa planta aqui tem uns dois meses e meio a três meses de coletada. E essa planta aqui fez um ano agora no dia 16 de janeiro. Um ano de coletada. Essa plantinha aqui, essa calhão de churro. Vou destacar para vocês verem um pouco aqui. Vou tentar aproximar. A plantinha que já foi coletada já está com um ano em alguns dias. Mas eu queria falar basicamente dessas duas aqui, certo? Vamos lá. Essa planta aqui está com dois meses e meio que foi coletada. E aparentemente ela tem mais brotação e tem mais verde do que essa aqui que foi coletada há três meses, há quatro meses, mais ou menos. Por que é que isso está acontecendo? É assim, durante esse tempo que eu faço em Amador, que eu venho ao campo, coleto essas plantas, eu pude perceber que tem plantas que se recuperam antes do que outras, né? O que é que eu pude notar? De acordo com o que eu consegui reparar, né? A gente e também um amigo estudioso, um grande bonsaísta, tem mais de 30 anos de chão aí, Luiz Galvão, o Lulinha, lá de Igarassu, lá do Pernambuco. Um abraço, Lulinha, o cara que me ajudou muito e o cara que eu tenho bastante respeito e consideração por ele. Outro dia a gente estava conversando no telefone e falando justamente sobre isso. Ele disse que a calinha da espinosa, nós estamos falando da calinha da espinosa, eu não estou falando de outras espécies não. Isso também pode se aplicar em outras espécies, assim, eu creio, né? Então, cada planta tem a sua reserva. Imagina que essas plantas aqui passam de um ano sem ver uma gota d'água, certo? Não vou botar um ano, vou botar aqui uns 9, 10 meses, praticamente um ano, porque o nosso período de chuva aqui é muito escasso. Então, cada planta consegue absorver uma determinada quantidade de reserva, certo? Então, é essa reserva que vai definir o quão rápido ela vai se recuperar desse trauma, né? Que é a retirada do solo dela, do habitat dela e plantada na bacia. Tem planta que consegue se recuperar mais rápido porque acumulou uma quantidade maior de energia. Então, essa planta ela vai reagir mais rápido. E tem planta que demora mais, né? Que é uma planta que já estava debilitada, tem pouca energia, saiu com pouca raiz, né? Porque lá ela tem, a pivotante dela é pequena. Dificilmente você acha uma planta dessa uma pivotante grande. Ela tem mais raiz radiais. Ela sai procurando água na superfície, né? Então, é basicamente isso, né? Cada planta tem a sua reserva. Então, essas plantinhas aqui, elas passam muito tempo sem água. Então, tem delas que consegue absorver uma quantidade maior de água, uma quantidade maior de nutriente, para quando vier a estiagem, né? Que é quando ela solta as folhas delas, ela seca todas as folhas. Parece que está morta. Você chega lá, você acha que a planta está morta. Mas a planta está viva, está em dormência, né? Ela está economizando energia, esperando o próximo período de chuva. Então, pessoal, é isso. Não tem como eu te dizer, Ah, essa planta daqui a dois meses ela vai brotar? Essa daqui a um mês vai? Não tem como. É impossível. Então, vai de cada planta. Então, espero ter esclarecido um pouco sobre isso. Qualquer dúvida, você pode ir no comentário lá, perguntar. Dicas de como melhorar o canal, alguma coisa, sempre é bem-vindo. Crítica construtiva, sempre a gente vai levar para o lado construtivo. Então, agradeço demais a vocês. Quem tiver gostado do vídeo, dá um joinha. Quem não tiver gostado, não tem problema. Mas se não gostou, vai lá, diz que não gostou, dá um joinha lá. E diz por que, né? O que é que foi que aconteceu e tal. Para a gente tentar melhorar alguma coisa. Então, é isso aí. Vou tentar dar um zoom aqui. Para vocês verem um pouco a planta de pé. Que é um molyog, né? Um clássico. Isso aqui vai virar madeira morta. Que eu ainda não quis mexer ainda. Mas o movimento dela é basicamente esse. Isso aqui vai virar um gin. Só vai aproveitar esse galho de trás aqui. A plantinha bacana. Chorrinho. Já está sendo trabalhado há algum tempo, já. E esse literatezinho. Esse literate bem bacana. Já está bem definido. Uma plantinha que eu gosto bastante dela. Tem um movimento interessante. E... É isso aí, pessoal. Mais uma vez eu peço desculpa pela simplicidade do vídeo. Se alguém tiver alguma crítica construtiva. Para a gente melhorar o canal. Estou aberto. E espero contar com a compreensão de vocês aí. Quem gostar, mais uma vez. Dá o joinha. E é isso aí. Semana que vem tem mais vídeo. Lá no campo das espinoses. Prometi que ia fazer um vídeo aqui do meu viveiro. Mas ainda está meio bagunçado. Vou até mostrar aqui só de relance aqui para vocês. É pequenininho, mas... São as plantinhas bacanas aqui. Vou mostrar para vocês com mais detalhes. Então, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Aguardo o próximo vídeo aí. E é isso aí. Valeu! E é isso aí.